Vamos falar do MDB, então, articulação no sul do país para tomar a dianteira do partido, hein, Prisco? É isso mesmo, nós temos, Bruno, um telão, mostrando aqui, ó, à esquerda, Celso Maldana, deputado federal, presidente do MDB de Santa Catarina. Depois, um pouco mais ao centro, Pedro Simón, ex-senador, mais de 30 anos no Senado da República, como representante do Rio Grande do Sul, homem inatacável, de uma retidão fantástica, em um histórico do MDB. Tem quase 90 anos, mas está sendo chamado para dar envergadura moral a essa mobilização. Ao lado, Simone Tebet, que não é bem da região sul, mas pertinho do Mato Grosso do Sul. Ela que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e enfrentou Renan Calheiros na disputa interna do MDB para concorrer à presidência do Senado e perdeu para Renan, que depois desistiu para Davi Alcolumbre, que foi apoiado, inclusive, por Simone Tebet. E depois, lá à direita, o ministro Terra, Osmar Terra, que, inclusive, recentemente esteve em Santa Catarina. Ou seja, é uma mobilização para tirar a poeira da prateleira e levantar o tapete do MDB, que está muito sujo. Próximo telão. Aqui, Baleia Rossi, que é o candidato da situação à presidência do MDB na Convenção de Outubro, apoiado por Renan Calheiros, apoiado por Romero Juca, que estava na presidência, e sucedeu quem? Michel Temer. Então, realmente, é o momento do MDB buscar um caminho. Porque aqui em Santa Catarina o resultado já foi colhido em 2018. Pela primeira vez o partido não foi para o segundo turno. Mauro Mariano sobrou diante da ventania do 17 que colocou Carlos Moisés com Gelsso Merizio no segundo turno. Aliás, MDBistas catarinenses, que com razão criticam Renan, criticam Juca, sempre contestaram, mas não venham agora todos, sem exceção, todas as principais lideranças de Santa Catarina, não venham agora querer jogar pedra em Michel Temer, porque sempre estenderam o tapete vermelho a Michel aqui em Santa Catarina, assim como o PSDB catarinense, que agora quer expurgar a Hércio Neves. Mas, nesse contexto, meu caro Fernando, aplausos para o PT, que respalda até as últimas circunstâncias lideranças como Zé Dirceu, Lula da Silva, e daí por diante, pelo menos, são coerentes.